Olha só o que acabou de acontecer, essa notícia é bomba em Minas Gerais hoje. Envolve o governador Zema, envolve os produtores rurais do estado de Minas Gerais e envolve também os laticínios do nosso estado. Olha, peço muita atenção que você vai ficar de queixo caído com o que o governador Zema fez hoje, tá? Olha só, vamos entender a situação. Minas Gerais vem enfrentando um grande problema. Os nossos produtores rurais, seja produtor rural pequeno, produtor de leite, seja médio ou seja grande, vem enfrentando uma baixa no valor do seu produto porque os laticínios de Minas Gerais andam trazendo pra cá, graças aos incentivos que o Brasil tem dado para a Argentina e Uruguai, os mineiros, os laticínios mineiros, em vez de fazer o uso do nosso leite, do produto nosso aqui, dos nossos produtores, eles estão importando leite em pó da Argentina e do Uruguai. Olha só o que está acontecendo. Só que tem um detalhe. Olha só a ideia genial do governador de Minas. Já vou mostrar ele falando aqui, ele anunciando, tá? Logo que eu terminar de falar isso, eu já vou passar para o discurso dele aqui. Ele anunciando. Olha só, o que ele fez? Minas Gerais, os laticínios já têm aqui uma isenção de ICMS. O que o governador fez? Agora, laticínio que importar leite, em vez de usar o leite produzido pelo produtor rural de Minas Gerais, o laticínio que importar leite vai perder o incentivo fiscal que é o ICMS. Vai pagar 18% de imposto se insistir em comprar leite importado. Sabe por quê? Aí você fala, mas coitadinho dos argentinos, coitadinho. Não, para os argentinos está sendo muito fácil vender no Brasil porque eles têm os incentivos graças aos acordos do Mercosul. Então é muito mais barato para um laticínio mineiro comprar leite em pó argentino, né? E trazer para cá e fazer os seus produtos a partir desse leite em pó. É muito mais barato do que ele comprar aqui. Só que ele está sendo injusto porque ele conta com a isenção de impostos em Minas Gerais de 18%, que agora vai acabar. Aquele laticínio que continuar trabalhando e comprando somente dos nossos produtores rurais, né? Esse continuará tendo a sua isenção de impostos. Mas aquele que insistir em importar, em comprar de outro país, em vez de privilegiar os nossos produtores, esse vai começar a pagar aí 18% de ICMS. Vamos ao anúncio. E vocês deixem os seus comentários, compartilhem também. Você com certeza tem na sua família, você tem amigo aí que tem alguma relação com a produção de leite, com também a parte de laticínio. Então, deixe o seu comentário, compartilhe na sua página, compartilhe no seu grupo aí. Vou deixar vocês aí com o Zema fazendo esse anúncio. Veja lá. Final. Agora. Então, Toninho, vou dar a notícia aqui. Toninho já sabe. Secretário Taves também já sabe. Nós temos laticínios em Minas Gerais que tem um regime especial de tributação. que o Estado dá a esses laticínios. Com isso, eles têm uma vantagem com relação ao ICMS. E alguns desses laticínios são poucos, importam hoje leite. E aqueles que estão importando, a partir de hoje, não têm mais um incentivo no Estado. E aí, gubernatou! E aí, gubernatou! E aí, gubernatou!